Olá comandantes, sejam bem-vindos a bordo do canal Asas Virtuais para mais um voo. Eu sou o Rogério Rossi e hoje vamos fazer um voo de escala da companhia aérea, a Brisa. Estamos saindo daqui de Juazeiro do Norte rumo a Recife. São 264 milhas, cerca de uma horinha de voo aí a gente já vai estar no nosso destino. Então vamos lá, a aeronave está aqui no pátio de Juazeiro do Norte. Nós temos aqui, esse é o cenário default do X-Plane, tá? Então vamos rapidamente aqui entrar na caminha, ela está toda totalmente escura. Vamos conectar os geradores externos. Ligamos a bateria e o gerador externo a gente coloca ele na barra e já iniciamos o alinhamento dos inerciais. A gente pode ligar o tringo ar-condicionado e os packs do ar-condicionado. Ligamos o window heat, o damper, o emergency lights e o cinto de segurança e daqui a pouco a gente liga ele. Vamos abastecer a aeronave. Vamos gastar 7 toneladas de combustível. Vamos levar 15 toneladas de carga. Por isso a gente já pode dar início a nossa entrada na aeronave. Então demos início ao embarque dos passageiros. Vamos agora configurar o nosso FMC. Nosso FMC. Posição inicial, Sierra Brava. Ele é de uniforme. Nossa rota é até Sierra Brava, Romeu Foxtrot. E já estamos aqui, tudo setado aqui. Nossa rota bonitinho, beleza. Só deixa eu ver aqui nossa velocidade. Nossa V2, 145. A gente coloca aqui. Nosso nível de voo, 270. Opa, passou. Não está bruto, enfim. 270. Vamos recolar da 13. Então vamos deixar a linha aqui no perfil da pista. Aqui na pressurização, também colocamos 270. Temos passageiros embarcados. Então podemos fazer os passageiros sentarem, ficarem quietinhos. Vamos dar início a nossa preparação da aeronave para decolagem. Ok, ok. A gente vai aqui. Vamos ligar as... A... APU. Vamos ver da cabine do... Do carinha aqui. Se virar rápido, né? Olha lá. Agora o bicho levanta o avião. E é isso. Desligamos os pacos do ar-condicionado. Vou esperar sair da linha vermelha aqui. Beleza. Iniciando o motor 2. Não. Tem que ligar aqui para pressurizar, né? Tem que ligar para o blitz, senão não funciona, nego. Esperamos pressurizar aqui. Agora sim. Tirando o motor 2. Lembrando que chega nos 20%. Apaga essa luz amarela de baixo aqui. Low oil pressure. Aí você pode liberar o combustível. 14, 15, 15, 16. Apagou. Libera o combustível. Operação completa. Operação completa. Aqui. Pronto. O motor 2 está em regime normal de operação. Vamos iniciar o motor 1 agora. Mesmo esquema. Gira aqui. Vamos deixar tudo ligado. Na hora que chegar nos 20%. Apaga a luz amarela de baixo. De flow oil pressure. E aí se libera o combustível. Liberou o combustível. Podemos já colocar o motor 2 na barra aqui. 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 Apagou o motor 1 também. Já está em regime normal de funcionamento. Colocamos ele na barra. Aqui. Desligamos a nossa APU. APU bleed. Isolation valve em auto. Ligamos os packs do ar-condicionado. E ligamos probe heat. Ligamos a luz de taxi. Que vamos iniciar o taxi. Deixa eu ver aqui se não falta nada. Before push. Before taxi. Apu já está off. Flaps. 5. Estabilize a train já está. Ok. Before taxi checklist completed. Então a gente vai para o taxi. Tira o parking brake. E vamos que vamos. Bisa 5268 com destino a Recife. Lembrando. Se você gosta desse conteúdo. Se está curtindo. Deixa o seu joinha aí. Compartilha com os amigos. Para ajudar a gente. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito ainda. E se tiver alguma dúvida. Alguma coisa. Comenta aí embaixo. No vídeo. Que a gente está. Sempre de olho. Sempre respondendo. Tá. Se a gente não souber. A gente corre atrás aí. Vê quem sabe. E traz a resposta para você. Nosso intuito aqui é. Além de fazer vídeos. Para guardar meus voos. Para ajudar também os colegas aí. Que estão começando. Que ainda não sabem alguma coisa. Nessa comunidade de simulação aérea. Normalmente um ajuda o outro. Então é bem legal. Bem bacana. Conta sempre comigo aí. Já estamos aqui realizando o backtrack na 13. Já tínhamos que ter acendido as luzes de. De pouso. Porém. Vamos alinhar a primeira aqui certinho. E a gente acende elas. Não temos uma parte de backtrack. Propriamente dito aqui. Para fazer a curva. A gente tem que. Fazer a bicha na mão aqui mesmo. Não é aquela alinhada. 100%. Mas está valendo. Vamos lá. After takeoff checklist. Landing lights on. Taxi lights off. Strobol steady. Já está ok. Transponder. Modo Charlie. Weather radar on. Cronômetro on. Pronto para decolagem. 40% de N1. Logo. Logo. Check. V1. Rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. 400. Check. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. B-Nave. L-Nave. Auto-Pilot on. Estamos em subida aqui de Juazeiro. Destino a Recife. Agora é só monitorar aqui. Pegar os flaps. Tirar os flaps. Flap 1. Flap up. Level change. Level change. Level change. And I know. 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 And right now. We can change anything. And make it better. Together. Now we're strong. Don't question it. The truth will break your chains. We have the key. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers. And they ain't never gonna hold us back. The sea is rising like we're dancers. Oh, 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 oh. Imagine if you've got a bad bitch. Now picture everything you're fighting for Oh, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 There are so many things that I lift I am sad I can almost feel you Walking in the distance But I know that it's not reality If you are echoing around Inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams I'll find you in my dreams If you are out there Don't boyfriend Know what yourWing life is If you are out there I'll find you in my dreams Se inscreva no canal. 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 Estamos passando agora 060 e em descida para 1700 pés. Acabamos de receber aqui o sinal do ILS da pista 1.8. Vamos aguardar mais um pouquinho. A gente já ativa aqui o nosso approach. Que vai fazer todo o trabalho para a gente aí. Temos que ficar de olho na velocidade. Usar speed brake quando necessário. Mas fora isso, está tudo sob controle aqui. Aqui nesse ponto aqui, a aeronave vai pedir para desacelerar mais. Então a velocidade vai... o bug de velocidade vai cair. O pilot assistant acabou de acertar o nosso QNH. Nosso QNH. A velocidade está querendo subir. A gente abre o speed brake um pouquinho. Não deixa ela subir. Fecha. Já vamos ativar. Está faltando menos de 5 milhas. Já podemos ativar o approach. Ele vai pegar o localizador. Está vendo aqui? O que está em verde é o que está ativo. O que está em branco embaixo é o que vai ser ativado quando chega a hora. Já pediu para desacelerar aqui, ó. 210, como eu disse. Já estamos fazendo a curva. A hora que chegar em 210, a gente dá a flap 1. Estamos a 18 milhas do ILS. Capturou o localizador da pista. Já podemos dar a flap 1. A pista está ali na nossa frente, olha lá. 2.500 pés. Lap 2. Ainda não pegamos o glide slow, porque ele está descendo para 1.700 pés por conta dessa restrição aqui. Flip 5. Flip 5. Aps 10. Estamos a 12 milhas. Agora ele vai estabilizar no 1.700 até pegar o glide slope aqui. Nós estamos já com a landlides acesas. Motores em contínuos. Ok. Vamos continuar sujando a aeronave aqui. 10 milhas. Mais para frente a gente suja. Uns 7 milhas a gente coloca a flap 15. Desce o trem de pouso. O aeroporto está se aproximando ali. E aí. O vento está com 9 nós. Um pouco variado aqui o grau. Mas tudo bem. O gear down. Flaps 15. Já vai pegar o glide slope. Vai chegar mais ou menos na metade aqui para o meio. Ele pega o glide slope. Glide slope captured. Flaps 25. Não setamos a referência aqui. Setada a referência. Up 30. E full flaps. Estamos configurados para pouso agora. É só guardar. Vamos no ILS. Ramp ideal. Localizador. Ok. Está na mão. 500. 500. 400. 400. 300 Approaching minimums 200 Minimums 100 50 40 30 20 10 Speedbrake off Reverse normal O uso aceitável Minimum 256 Está ok 80 knots Reverse off Auto brake off Manual brake Vou levar aqui na lima Vamos sair da Rápida 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 Não é Aqui na posição 10 Um 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 Está funcionando ali Então Então vai na mãozinha aqui Um 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 A Um 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 A It Um 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 e já estamos aqui, estamos em solo de Recife, obrigado pela companhia nesse voo, espero que tenham curtido, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha aí, ativar o sininho para avisar quando tem vídeo novo, quando tem live, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri